Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzo e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode editar uma imagem através da internet sem mesmo precisar de um software para isso, tá? Um software. Eu vou te mostrar um software online que você pode utilizar. Então aqui no caso eu preciso colocar a logo, tá? Do método Viajar Lucrando aqui no topo e eu também vou alterar essa imagem aqui, ó. Vou colocar aqui alguma coisa relacionada com viagem, enfim, vou colocar aqui o título da palestra, talvez. Enfim, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer junto, beleza? Então o primeiro passo é entrar nesse site Pixa. Pode colocar Pixa Editor no Google. E se eu não me engano agora eles também têm uma versão para download, tá? Mas aqui basicamente você pode utilizar a versão online mesmo. Então aqui, ó. Criar nova imagem e tudo mais. Vou colocar aqui para selecionar do computador, ok? Então aqui eu vou encontrar a imagem. Beleza. Aqui você já, né? No caso já fez aqui o upload. Então, eu aqui vou dar um crop, ó. Porque eu não quero tudo, né? Eu só quero um pedaço dessa imagem. Então eu vou dar aqui um crop. Que é recortar, né? Selecionar aqui bem perto mesmo. Viu ali que o íconezinho é esse daqui, né? E você aperta Enter, tá? Ele vai recortar aí do tamanho que você quer. E é basicamente isso aqui, ó. O Mac me permite aqui calcular mais ou menos o tamanho. Então aqui eu vou colocar uma logo não muito grande. Eu vou colocar aqui, então, uma logo de 120 de altura, tá? 120 de altura. Veja que aqui embaixo ela tem 287 por 284. Aí eu poderia simplesmente alterar aqui o tamanho dentro do próprio Profit Builder, aqui dentro do próprio software que eu estou utilizando. Mas aqui no caso eu vou escolher exportar com um tamanho diferente, já menor, para que a página fique mais leve também. E quanto mais rápido o teu site carrega, sendo essa uma página principal que as pessoas vão acessar, de certa forma isso beneficia a experiência do usuário. E por beneficiar a experiência do usuário, o Google e outros sites acabam posicionando o teu site numa posição melhor para que você receba cada vez mais visitas orgânicas também, né? Orgânica significa que vem de maneira gratuita, assim, digamos. Gratuita entre aspas, né? Que você não precisa pagar ali por publicidade para que venha. Mas também não é totalmente gratuito porque a gente sabe que precisa ter o site no ar e vai pagar por hospedagem, né? E precisa colocar conteúdo e isso também tem um custo, né? Mas é o fato ali de você não precisar pagar. Então aqui, ó, aqui você vem em Image Size, tá? E aqui você pode alterar o tamanho. Então aqui a gente pode colocar 120, né? Que eu falei. Então 120, aí depois você vem... Acho que 120 tá um pouco pequeno demais. Deixa eu colocar então maior. Vou colocar 180. Ó. Dá um Ctrl Z, tá? Porque quando você diminui e aumenta de novo, ele vai pixelar a imagem, ele vai deixar ela numa qualidade inferior. Então não fica legal. Então vou colocar aqui 180. Beleza. Vem aqui em Salvar. Ó. Aqui tem o fundo transparente, né? Que a gente já tinha deixado com fundo transparente. E aqui você pode simplesmente salvar no teu computador. Tá? Aqui eu vou colocar 180 pixels. Agora, essa outra imagem aqui, tá? A gente vai pegar ela. Veja que aqui a gente pode selecionar já a URL, né? Que ela já tá online. E aqui, a gente pode fechar. E aqui, ó. Você pode colocar abrir de uma URL, tá? E aí ela já vai carregar automaticamente pra você aqui. Ok. Perfeito. Então aqui, ó. Tem uma imagem interessante. Já aqui. Só que a gente vai procurar... É uma imagem mais relacionada. Então, aqui é o título. Como viajar e no lugar com isso. Ok. Então, vamos lá. Vamos pensar como que a gente pode fazer. A gente pode pegar uma imagem de viagem, né? Então, vamos aqui no Google mesmo. Vou colocar aqui Travel. Então, beleza. Vamos pegar isso aqui mesmo. Copiar a imagem URL, né? E aqui a gente vai abrir uma nova. Aqui. Bem, antes você vai ter que fazer... Aqui você vai ter que mudar o tamanho dessa daqui. Então, vamos colocar aqui pra... Deixa eu ver mais ou menos aqui... 400. Vamos colocar um pouco mais, 500. 500, tá? 500, é... Ctrl 0, ele dá o... O 100% na imagem, né? Aí aqui você vai apertar o... É... Pra selecionar tudo. Então, eu vou controlar. Aí sim copiar. Tá? Vem aqui, você pode deletar essas camadas aqui que a gente criou. E você pode colar aqui, ó. Aí sim, ele vai vir com o tamanho certo. Aqui também, imagem, ó. Você consegue clicar aqui, Free Transform. Aí você consegue dar o tamanho, ajustar o tamanho dela aí. Se você apertar Shift, ele mantém as proporções, tá? Então, isso é importante pra você não tirar as proporções mesmo. Então, aqui... Você pode... Vou diminuir um pouco mais ainda. Ok. E aqui, você também tem essa opção de tirar o excesso, né? Então, a gente vai tirar aqui o excesso daqui, tá? Você só deleta mesmo. Esque, né? Pra você desselecionar. Ali, Ctrl... Ctrl... É... Ctrl D pra você desselecionar. Aí que você pode alinhar. Vamos alinhar desse lado aqui. Tá? E ali os excessos a gente vai tirar, então. Aqui. Clicou ali. Né? Vem aqui, ó. É mais ou menos aqui. Deixa eu... Então, pode tirar um pouco mais ainda. Tiro muito. Aí, então, assim, ao invés de fazer dessa forma... A gente pode colocar um pouco pro lado aqui, ó. Aí você sabe exatamente. Ctrl D pra desselecionar. E aqui você sabe exatamente onde que tem que cortar. Então, aqui. Fechou. Deletou. Ok. Ctrl D, né? Pra ele desselecionar. Seleciona aí a imagem de novo. E vamos fazer o mesmo processo aqui, ó. Colocar um pouco pra baixo. Pra saber exatamente onde a gente tem que cortar. Tá? Ó. Você pode usar setas, né? Pra ir um pouco pra direita. E tal. E deletar. E deletar. E deletar. Aí, beleza. Se ficar um pouquinho maior assim, não tem problema. Dar uma... Esticada nela aqui. Tá. Só um pouquinho, não tem problema. Tranquilo. Ok. Então, a gente já pode salvar. Salva ela aí no teu computador. Né? Imagem. E é basicamente isso. Agora, é só a gente entrar aqui e alterar os elementos. Então, a gente vai colocar aqui. E fechou, né? Selecionou aqui, ele já vai alterar pra gente automaticamente. Ok? Então, é isso. Então, vamos para o próximo vídeo. Até mais.